Olá, galerinha! No vídeo de hoje eu tô super animada, porque eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito! Slime com glitter! Vamos começar? Primeiro, vamos colocar a cola. Eu vou abrir ela aqui. Deixa eu tirar esse tampinho aqui. Gente, o tamanho do slime vai depender do tamanho da cola que você colocar, tá? Agora, eu vou colocar a espuma de barbear. Olha a minha mão. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar aqui. Aí, tá bom. Agora, eu vou mexer. Deixa eu colocar aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Agora, eu vou colocar o corante. A cor que eu escolhi é a cor roxa. Agora, eu vou misturar de novo. Eu quero uma cor um pouquinho mais escura, então eu vou colocar um pouco mais de corante. Gente, olha a cor que ficou. Ficou, ficou lindo. Ficou meio um lilás, um roxo. Ficou super lindo. Eu amei essa cor. E agora, eu vou colocar o borax. Vou colocar um pouquinho de borax e mexe. Agora, um pouco mais de borax. Agora, um pouco mais de borax. E agora, um pouco mais de borax. Colocar 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 um pouco mais de borax. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A gente não tá mais grudando na mão, como vocês podem ver. E olha, ela estica muito. Aí o glitter aparece quando ela estica, super linda. Às vezes na câmera não dá pra ver porque ela estica muito, assim. Que ela tem glitter quando estica. Às vezes na câmera não dá pra ver muito bem, mas tem muito glitter. Sério. Olha isso, gente! Fiz bolha com um slime. Gente, olha isso, a bolha. Vai, vamos tentar fazer outra, vai. Outra bolha, é super legal fazer bolha com slime. Ah, calma. Deu errado isso. É um pouquinho difícil, né? Porque... Fazer bolha com slime. Nossa! Como eu consegui naquela hora? Uh! Bolha com slime. Olha isso! Ai, 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 ai! Atravessei! Atravessei! E de seis. Gente, é muito legal fazer bolha com slime, sério. Gente, olha o barulho que ela faz. Ela é muito clique. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no meu canal e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Beijo! Tchau! E até a próxima? Tchau, quebra! Tchau, tchau, tchau.